Bom dia a todos! Começa aqui o nosso primeiro Brasil no Parapã, programa com tudo o que acontece diretamente aqui de Lima, sede da sexta edição dos Jogos Parapan-Americanos. Nós estaremos diariamente até o fim dos jogos, trazendo aqui os resultados, a agenda do dia e, claro, convidados para bater um papo conosco, para falar um pouquinho dessa experiência, do que são os Jogos Parapan-Americanos. E para começar esse nosso primeiro Brasil no Parapã, nada melhor do que termos aqui do nosso lado o porta-bandeiras do Brasil, nosso Leomond Moreno, atleta da seleção brasileira masculina de golbol, que ontem desfilou pelo Estádio Nacional de Lima, no Peru, com a bandeira. Leomond, muito bom dia! Obrigado por participar aqui conosco dessa estreia do Brasil no Parapã e queria que você contasse um pouco para a gente e como é que foi a sensação, a experiência inédita para você de carregar o Pavilhão Nacional nessa cerimônia, que foi muito bonita, foi muito bacana. Delegação brasileira aí com mais de 500 pessoas aqui em Lima, são 337 atletas, dentre eles o Leomond. Obrigado, viu, Leomond? Conta para a gente como é que foi esse momento. Muito bom dia, Renan. Bom dia também ao Brasil, que está nos acompanhando. Para mim, estar nesse Parapã já é um feito muito grande, né? Cada competição tem sua importância e como o Parapã é a segunda competição maior que a gente participa, né? Depois de uma Paralimpíada, de suma importância estar dentro, estar classificado também já para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. O golbol tem um papel muito grande dentro dessa história brasileira e tendo também um membro da equipe de golbol sendo porta-bandeira do Brasil foi, para mim, muito emocionante para a nossa modalidade e mais ainda, né? Eu costumo frisar muito que eu gosto de lutar pela modalidade do golbol, pelo esporte que vem em um crescimento muito grande no mundo e isso nos trouxe uma felicidade imensa. Seleção masculina, seleção feminina, todos no Brasil também me mandando mensagem, me parabenizando pelo feito ali de ser o porta-bandeira do Brasil. Puxar ali 337 atletas, igual você mesmo disse, né? Isso é uma responsabilidade imensa e, com certeza, muito emocionante. Eu vou te dizer, viu, Leomão? A gente estava ontem lá na tribuna acompanhando a cerimônia e, claro, a hora que entrou a delegação peruana, o estádio fez uma festa bonita, se pintou ali de vermelho as cores da bandeira do Peru. Mas quando a delegação brasileira entrou também ali na pista de atletismo, foi muito bacana ver a recepção do público peruano, né? O Peru tem uma relação de carinho especial com o povo brasileiro, isso em competições esportivas sempre fica mais evidente. E para vocês, deu para sentir essa energia também do estádio, esse momento do pessoal ovacionar realmente a delegação do Brasil? Como é que foi esse instante da entrada na pista de atletismo, você com a bandeira do Brasil ali em mãos? Com certeza. Até mesmo antes de entrar no estádio, né? Já estava uma atmosfera muito bonita. Todos que a gente passava ali no corredor sempre cumprimentando a gente. gritando vai Brasil e cada um na sua língua ali, espanhol, portunhol, português. Então isso já ficou bem nítido para a gente que eles gostam mesmo do Brasil. E assim quando teve a entrada ali no estádio, né? Que a arquibancada toda aplaudiu e gritou e vibrou. Isso deu para a gente ver o quão valorizado o nosso Brasil na nossa América Latina. Com certeza. O golbol que chega aqui para os Jogos Parapanamericanos de Lima como os atuais campeões, tanto no masculino quanto no feminino, né? O Brasil defende os títulos conquistados lá em Toronto. E a estreia vai ser nesse domingo. O Leomond vai jogar a partir das 13h15. Eu estou falando os horários sempre já convertidos para o horário de Brasília, tá, gente? Para vocês não se confundirem, o Brasil vai estrear contra a Argentina no golbol masculino amanhã. E um pouco mais cedo, a partir da meio-dia, as meninas jogam contra as canadenses. Então o golbol ainda tem mais um dia aí de respiro antes da estreia. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser aqui a dinâmica do nosso programa. Brasil no Parapan é a hashtag que a gente tem utilizado aqui, inclusive nas redes sociais do CPB. Os atletas como o Leomond têm participado bastante, interagido com a gente. Então é possível fazer a marcação. Se vocês quiserem também fazer posts e marcarem com essa hashtag, depois a gente mostra aqui também durante o programa. E para acompanhar essa edição dos Jogos Parapanamericanos, é importante frisar que a gente tem aí a parceria do Sport TV transmitindo mais de 80 horas de programação esportiva. Começa hoje com as provas de atletismo e vai transmitir também natação, rugby em cadeira de rodas, basquete em cadeira de rodas. E além da transmissão esportiva, vocês acompanham absolutamente tudo. O Comitê Paralímpico Brasileiro está no seu site oficial com um feed aberto o tempo inteiro com as informações, atualizações de resultados, fotos, enfim. Está muito bacana. Vocês acessem ali cpb.org.br que logo na home do site já tem esse feed de notícias e vocês podem acompanhar tudo o que está acontecendo. E nas redes sociais, tanto do CPB quanto da CBDV, a Confederação Brasileira de Esportes para Deficientes Visuais, tem também a parte de bastidores, que é sempre muito legal. A gente tem utilizado muitos stories das redes sociais para mostrar o que acontece antes e depois dos eventos. A gente traz ali também as entrevistas com os atletas logo depois das partidas. Enfim, a gente vai tentar fazer uma cobertura bem completa para vocês aí do Brasil poderem se sentir parte também desse evento e acompanhar essa edição dos Jogos para Pan-Americanos. E vamos falar um pouquinho também sobre o que aconteceu já. Apesar da cerimônia de abertura ter sido ontem à noite aqui em Lima, algumas competições, como já é tradicional também em competições esportivas, já começaram. Então nós tivemos, por exemplo, a participação já do tênis de mesa e logo mais, a partir das 14h40 aí do Brasil, já temos atleta lutando por medalha de ouro, o Paulo Sérgio Salmin, da classe 7, vai fazer a final. Ontem nós tivemos também, por exemplo, a estreia do rugby em cadeira de rodas. O Brasil venceu a Colômbia por 48 a 41. Foi a primeira partida da seleção e vai enfrentar o Canadá nesse sábado a partir da meio-dia também, horário de Brasília. Tivemos ainda a estreia do vôlei sentado masculino. Nós ganhamos também de 3 a 0 dos donos da casa, os peruanos. E também nesse sábado os meninos voltam à quadra e a partir da meio-dia também jogam contra a Costa Rica. E hoje, como eu falei, além da estreia do atletismo, a gente vai ter, estou aqui abrindo a programação do sábado, temos estreia, por exemplo, do Futebol de 5, nossos também atuais campeões, e na verdade os únicos campeões na história dos Jogos Parapanamericanos. O Brasil ganhou todas as edições que disputou e a rapaziada ali treinada pelo Fábio Vasconcelos vai jogar contra a Colômbia. Esse jogo começa às 19h30 aí do Brasil. É certamente uma modalidade na qual o Brasil vai lutar forte pela medalha de ouro. Temos também futebol de 7, jogando a partir das 11h30 aí do Brasil. E é claro, nosso judô, a competição que sempre traz muitas medalhas para o país. Elas começam a partir das 11h da manhã aí do Brasil. Temos nomes de peso já no tatame, por exemplo, Antônio Tenório, nosso maior medalhista paralímpico do judô, estreia hoje. Temos algumas promessas também da modalidade. A Gíulia Pereira vai lutar, enfim. Todos os dias a gente vai trazer aqui um pouco da programação para vocês. Leomond, queria que você falasse um pouco também lá da Vila dos Atletas, como é que está o ambiente lá? Só para explicar um pouquinho para o pessoal de casa, as instalações aqui não estão muito próximas. Então a gente está, por exemplo, aqui no centro de mídia, que está numa região mais centralizada da cidade, e a Vila dos Atletas já fica um pouco mais distante, numa região mais periférica. E aí todas as delegações estão concentradas ali. Leomond, como é que está o ambiente ali? Como é que essa interação com atletas de outros países, eu imagino que seja muito bacana também, né? Essa parte dos jogos também deve ser muito legal para um atleta. Com certeza. O clima dentro de Vila Pan-Americana, Vila Paralímpica, sempre é um clima muito gostoso de se curtir. São vários e vários atletas se cruzando ali dentro da Vila, se compraternizando, um tentando bater um papo com o outro, conhecer mais da cultura dos outros países. Isso nos traz um conteúdo a mais além do esporte, né? E ali ficam muitas pessoas, não são só os atletas, ficam toda a rede de medicina, a rede fisioterapêutica. Então, todos ali trocam experiências que são muito válidas, não só para nós atletas, quanto para todos os profissionais que se envolvem nessas competições. E estamos ali com, para vocês de casa terem ideia, temos lá sete prédios com 19 andares, oito apartamentos em cada andar. Então, isso dá para mensurar o tanto de pessoas que tem ali envolvido nesse motivo, que é os jogos para Pan-Americana de Lima. E com os principais rivais também tem essa amizade toda? Ou aí a conversa já é um pouco diferente? Então, fora de quadra, a gente costuma, assim, cumprimentar e conversar, até mesmo porque as outras nações, hoje em dia, com o golbol brasileiro estando em primeiro do ranking mundial, sendo já bicampeão mundial, né? Isso tudo, as outras delegações sempre querem estar mais próximo da gente, saber o que a gente faz de diferente para conseguir manter essa equipe unida e sempre buscando títulos da nossa nação. Então, todos querem saber como que a gente trabalha numa academia, que tem uma academia dentro da Vila Paralímpica, da Vila Pan-Americana. A gente vai lá fazer o nosso treino, faz alguns treinos fora também do complexo da academia, né? Uma corridinha aqui, outra ali e alguns alongamentos. Então, todas as seleções querem saber como o Brasil trabalha para conseguir, por exemplo, desde 2012, estar em cima do pódio. E para quem não pôde acompanhar esse momento da cerimônia de abertura, a entrada do Leomond ali no Estádio Nacional de Lima, dá uma olhada no Instagram do CPB, o endereço é o CPB Oficial, lá tem o vídeo desse momento, muito bacana também, mostra bem o momento em que o Leomond passa ali na frente da tribuna onde a gente estava posicionado. E vocês podem acompanhar e sentir um pouco desse clima, de como foi o momento ali para a delegação brasileira. E esse programa, gente, ele vai ficar disponível sempre nas redes do CPB e vocês podem colocar perguntas ali no feed, podem deixar comentários ali no post, que sempre na edição do dia seguinte a gente traz ali os comentários de vocês para vocês participarem, realmente interagirem. A ideia do programa é essa, a ideia é, além de a gente trazer aqui convidados e bater um papo sobre o dia a dia dos jogos, mas é principalmente fazer vocês se sentirem mais próximos da competição e participarem com a gente para tornar esse programa ainda mais rico em termos de informações. Vou falar um pouquinho mais da programação do dia, eu passei rapidamente aqui pela tabela. Eu falei do judô, que vai ter já disputa de medalhas hoje, né? São sete, dos treze judocas que vieram aqui para Lima, nós teremos sete atletas em ação. E hoje já é medalha, hoje já as lutas vão sendo sequenciais e aí por volta de umas 15h30 do Brasil, 16h, 4h da tarde, a gente já deve ter os medalhistas confirmados. O judô continua amanhã, são dois dias de competição para o judô. Hoje a gente tem também, por exemplo, o tênis em cadeira de rodas, a estreia da Regiane Cândida, a partir das 16h. E acho que eu já falei do vôlei sentado, feminino e masculino, que também encerram aqui a programação deste sábado. E aí a partir de domingo, além do golbol que eu também citei, e do futebol de cinco, a gente tem outras modalidades. O Brasil, para quem não se lembra, o Brasil simplesmente foi o... esteve no topo do pódio nas últimas três edições de Parapano Americanos, Rio 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015. A gente sempre esteve ali no topo do ranking de medalhas, então a expectativa é sempre a melhor possível para a gente conseguir manter essa média. Então acho que é isso, Leomond. Para a gente encerrar esse primeiro programa, eu queria que você mandasse uma mensagem ali para o pessoal de casa, para acompanhar não só o Brasil no Parapano, mas também para mandar uma energia positiva para todos os atletas que estão reunidos aqui em Lima e tentar ali manter essa hegemonia nos Jogos Intercontinentais. Com certeza, além da nossa energia mesmo, do nosso treinamento, a gente conta muito com a torcida de todos os brasileiros, para todos os que gostam de acompanhar o esporte paralímpico. Isso é muito importante para a gente, essa energia, essa vibe que chega para a gente aqui por uma simples curtida no Facebook, no Instagram, até vídeos que enviam para a gente. Isso tudo traz muito mais ânimo, muito mais determinação para a gente ir em busca das nossas medalhas e que com certeza o Brasil vai sim continuar, ou até mesmo fazer de tudo para continuar em primeiro de todos os jogos parapano-americanos que já foram realizados. Isso aí, Leomão, que sai aqui do centro de mídia e já vai treinar hoje ainda, Leomão. Os nossos treinos já acabaram. Agora é só respirar e se preparar para a estreia. Um pouquinho de descanso hoje, amanhã a estreia é um clássico, Brasil e Argentina. Então a gente já quer começar com o pé direito na competição. Isso é de suma importância para a gente já começar com a vitória para seguir com muita confiança dentro da competição e buscar o outro mesmo. É isso, gente. Então marquem os seus amigos aqui desse conteúdo, compartilhem e acompanhem toda a programação dos Jogos Parapano-americanos nas redes sociais do CPB. A gente volta sempre, diariamente aqui a partir das 10 horas da manhã aí do Brasil, tá certo? Nos falamos amanhã novamente. Um abraço e até mais. Tchau!